Ô seu Zé, vem comigo, vem, vem com o Elvis, mais um batidão romântico DJ William, a mídia do momento Dona Maria me acertou numa boa, serviu um cafezinho e me mandou sentar Eu já tava tenso e suando frio, aí respirei fundo e comecei a falar Muito educada e também gentil, depois que me ouviu ela falou pra mim Se é isso que ela quer, espero que você faça ela feliz Mas espere o pai dela que já largou do trabalho e está chegando aí Quando tocou a campainha, essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou, já foi perguntando quem é esse cara aí Ô seu Zé, eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé, por ela eu dou até a minha vida Seu Zé, me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela, você querendo ou não Seu Zé, me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela, você querendo ou não Ah, batidão estronda, sempre diferenciando cada vez mais Vindo bem, batidão romântica Ah, ô seu Zé DJ William, a mídia do momento Mas espere o pai dela que já largou do trabalho e está chegando aí Quando tocou a campainha, essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou, já foi perguntando quem é esse cara aí Ô seu Zé, eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé, por ela eu dou até a minha vida Seu Zé, me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela, você querendo ou não Seu Zé, me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela, você querendo ou não Ah, batidão estronda DJ William, a mídia do momento Essa é pra mexer com todos vocês Pra tocar em todos os paredões Danilo bolado Gavião foi feito rei Brilhava como ninguém Ela sabe tudo que eu não sei Mas ansiava por alguém Logo me apresentei Inocentemente ou não Por ela eu me apaixonei Fia feito um gavião Ô sete maris eu voei Mais de sete amores amei Mais de sete vida gastei Aos vinte e um te encontrei Seja bem-vinda E jamais se viu coisa tão linda E anda comigo porque a vida tem muito tempo pra viver E nossas vidas baseadas em causas perdidas Oh, procurando saída Tô procurando esquecer Viverá, viverá Meu filho dará Sorrirá, cantará Dançará Sem parar Sem parar Viverá, viverá Meu filho dará Sorrirá, cantará Dançará Sem parar Sem parar Sem parar Poesia GS Danilo Bolado DJ William A mídia do momento Gavião foi feito rei Brilhava como ninguém Ela sabe tudo que eu não sei Mas ansiava por alguém Logo me apresentei Inocentemente ou não Por ela eu me apaixonei Fia feito um gavião Ô sete maris eu voei Mais de sete amores amei Mais de sete vida gastei Aos vinte e um Te encontrei Seja bem vinda E jamais se viu coisa tão linda E anda comigo porque a vida Tem muito tempo pra viver E nossas vidas Baseadas em causas perdidas Oh Procurando saída Procurando Esquecer Viverá 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 Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Sem parar Sem parar Sem parar Viverá 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 Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Sem parar Sem parar Sem parar Música 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 Lequinho Campos Repertório novo DJ William A mídia do momento Abre o jogo Acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração Você machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E aí meu monado aí Playboy Lequinho Campo Já vai no ver Abre o jogo Acabou Acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração Você machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Tudo acontece por um motivo E a verdade É que eu estou muito melhor agora Lequinho Campo DJ William A Mídia do Momento DJ William A Mídia do Momento Vem comigo, vem Vem com elas Apertório novo do menino do vem Só pros apaixonados Fala aí Amor não é segredo entre a gente E meu termino é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar na minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Acertar essa situação É uma forma de amor Mas eu prefiro que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu negro E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Batidão estrada Essa é pra todos os paredões Vem comigo, vem Vem com ela DJ UEM A mídia do momento Amor não é segredo entre a gente E meu termino é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar na minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Acertar essa situação É uma forma de amor Mas eu prefiro que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu negro E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu negro E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Se amanhã o sol nascer Eu vou ter que tá lá Ter que tá lá Mandar o patrão se fuder Direto pro RH Pro RH Só cachaça, tequila e esse som É várias perdidas que nós sempre encontra Se perde junto Se perde junto O som Olho azul piscina A preta domina Todas de biquíni É bom Sei lá Posso me arrepender E me equivocar Equivocar Melhor Me ter um adestado Porque eu vou precisar Só cachaça, tequila e esse som É várias perdidas que nós sempre encontra Se perde junto O dom Olho azul piscina A preta domina Todas de biquíni É bom É bom Sei lá Tem que tá lá Tem que tá lá Mandar o patrão se fuder Direto pro RH Pro RH Só cachaça, tequila e esse som Uau uau Tem várias perdidas que nós sempre encontra E se perde junto O dom Olho azul piscina A preta domina Todas de biquíni É bom Sei lá Posso me arrepender E me equivocar Me equivocar Melhor Me ter um adestado Porque eu vou precisar Só cachaça, tequila e esse som Uau uau É várias perdidas que nós sempre encontra E se perde junto O dom Olho azul piscina A preta domina Todas de biquíni É bom É bom É bom É bom É bom DJ William A mídia do momento É o Rosinho É a nossa edema Sempre mandando pra elas Printa do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto Olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Tenho que contar um relato Nós dois pra lado Dentro do carro Com vidro fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Vai a música Vai o seu amor de novo Se te afuriar do meu amassou De lado De quatro É tudo chane Vai te dar naquele trato DJ William A mídia do momento A mídia do momento Preta do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei Hoje eu acordei meio bolado De lado De lado De quatro É tudo chane Vai te dar naquele trato DJ William A mídia do momento É tudo proibido E o tocha É foda Todo mundo tá ligado Sabe aquela mina lá Me viu passando de caão Tocha tocando no meu novo paredão Me ensina dela que tremendo mulherão Ela dançou e viajou no malandrão Então Sem muita conversa Arrastei ela pro meu novo cadarão Presenteei ela com meu novo cordão Champanhe no gelo na suíte do patrão Fudeu Já era hoje a fumaça e tesão Fudeu Já era hoje a fumaça e tesão E tesão Outro prego, outro beck, outro beijo Outra dança pra gente dançar Outra trans embaixo do chuveiro Outra noite pra gente se amar Outro prego, outro beck, outro beijo Outra dança pra gente dançar Outra trans embaixo do chuveiro Outra noite pra gente se amar Tá fazendo mais estrago que ponto quarenta Fazendo mais barulho que tiro de oitão É que o ladrão conseguiu arrumar um problema E a bandida conseguiu levar seu coração BATIDÃO BATIDÃO ESTRONDA É NÓS DJ WILLIAM A MÍDIA DO MOMENTO BATIDÃO Outro prego, outro beck, outro beijo Outro prego, outro beck, outro beijo Outra dança pra gente dançar Outra trans embaixo do chuveiro Outra noite pra gente se amar Tá fazendo mais estrago que ponto quarenta Fazendo mais barulho que tiro de oitão É que o ladrão conseguiu arrumar um problema E a bandida conseguiu levar seu coração Tá fazendo mais estrago que ponto quarenta Fazendo mais barulho que tiro de oitão É que o ladrão conseguiu arrumar um problema E a bandida conseguiu levar seu coração DJ WILLIAM A MÍDIA DO MOMENTO Menina, me dá sua mão Deixe bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir O dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Salto-me, irmão, que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir O dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Salto-me, irmão, que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Ei, amor Sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto áudio e rancor Eu preciso muito te falar Ei, amor Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que onde você for eu vou E já passou a hora da gente se encontrar Se amar Batida ou estrada Vem comigo, vem Vem com Elvis Meu neném Vai Um quilo na hora Chama Vai Vai DJ William A mídia do momento Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Salto-me, irmão, que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Ei, amor Sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto áudio e rancor Eu preciso muito te falar Ei, amor Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que onde você for eu vou E já passou a hora da gente se encontrar Se amar Partida ou estrada DJ William A mídia do momento Galegui Vini Amigo, eu tô ligando porque eu quero conversar Falar de uma garota que me fez se apaixonar E quando encontrei ela algo incrível aconteceu Um amor tipo aquele jureta e o meu Mas não me faz inveja também tô apaixonado Encontrei uma garota que tá sempre ao meu lado Quero casar com ela, ter filho e ser feliz Pois ela sempre foi a mulher que eu sonhei pra mim É não você falar Isso não posso pensar Porque se eu revelar outras pessoas vai chorar Pode mentir pra mim que sou teu amigo e teu irmão Mas não pode mentir pra furia do seu coração Eu já não sei o que fazer Porque sem ela vou enlouquecer, nara Mas procura Outra saída Sou mais você Segue sua vida Eu já não sei Como disfarçar Me apaixonei Me apaixonei Pela mulher que você ama Vou chorar Não acredito Logo você Meu melhor amigo Melhor amigo DJ William A mídia do momento Esse pode furar seu olho Mas não me faz inveja também tô apaixonado Encontrei uma garota que tá sempre ao meu lado Quero casar Quero casar com ela Ter filho e ser feliz Pois ela sempre foi a mulher que eu sonhei pra mim É não você falar Isso não posso pensar Porque se eu revelar outras pessoas vai chorar Pode mentir pra mim que sou teu amigo e teu irmão Mas não pode mentir pra furia do seu coração Eu já não sei O que fazer Porque sem ela Vou me enlouquecer, nara Mas procura Outra saída Sou mais você Segue sua vida Eu já não sei Como disfarçar Me apaixonei Pela mulher que você ama Vou chorar Não acredito Logo você Meu melhor amigo Melhor amigo DJ William Betona meu DJ E o Tocha Repertório novo Pretinha Faz assim comigo não preta E o Tocha Pretinha brisa no meu som Ela é do bairro e eu sou da favela Sou meio atrapalhado Jeito favelado Às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado Não tapa não baseado em seu coroa embaça Às vezes vou até a estação Corro pro buzão e peço tarona Pra poder te visitar Pretinha brisa no meu som Ela é do bairro e eu sou da favela Sou meio atrapalhado Jeito favelado Às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado Não tapa não baseado em seu coroa embaça Às vezes vou até a estação Corro pro buzão e peço tarona Pra poder te visitar Ama quem te ama Esquece quem te esqueceu Prepara seu futuro Porque seu futuro é eu Cê sabe que eu canto e colo no samba Toda menina é rei Mas toda menina que manda Por dentro estou sofrendo Sabendo que te perdi Por fora estou vivendo Fugindo que eu te esqueço Alimentando minha razão Contendo minha emoção Porque quando te vejo Ainda acelera o coração DJ William Betona meu DJ Betinha brisa no meu som Ela é do pai E eu sou da favela Sou meio atrapalhado Jeito favelado Às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado Não tapa não baseado em seu coroa embaça Às vezes vou até a estação Corro pro buzão e peço tarona Pra poder te visitar Betinha brisa no meu som Ela é do pai E eu sou da favela Sou meio atrapalhado Jeito favelado Às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado Não tapa não baseado em seu coroa embaça Às vezes vou até a estação Corro pro buzão e peço tarona Pra poder te visitar Às vezes vou até a estação Corro pro buzão e peço tarona Pra poder te visitar Só o BMC Magal É nóis E a batida Ele mesmo dando bala Só o BMC Magal É nóis DJ William Detona meu DJ Vem comigo véi Vem com Elvis Essa é diferente hein CF rei Menino do véi Ai Vem comigo Confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mais nada Exatamente nada Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava Mudou 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 Linda princesinha Mas as vezes marrentinha Era a menina que eu queria Pra estar perto de mim Eu te encontrei Ai Como é que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar com esse meu jeito cheio de defeito Um marrento imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar De me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor De amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor De amor De amor Vem comigo vem 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 com Elvis A partida é romântica Pra todos apaixonados A diferença tá aqui, viu? Pensa Vai DJ William Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada Exatamente nada Exatamente nada Ah Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou 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 Linda Mudou 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 Oh, oh, uh Ye, yeh, 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 oh, oh Ye, yeh, 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 oh, oh Música Fala de amor, você é o varão DJ William, a mídia do momento Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você A indecisão apertou no coração Aquele aperto que é sim ou não Só de pensar em um dia te perder Fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abrace o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida podem existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida podem existir milhares Na vida podem existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar DJ William, a mídia do momento Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você A indecisão apertou no coração Aquele aperto que é sim ou não Só de pensar em um dia te perder Fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida podem existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida podem existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala curtindo o cego abusado Foi quando percebi que ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e logo fui, caiu na fada Desgarrafa de uísque e ficou logo intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxida, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxida, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Quem nunca levou um perdido Que atire a primeira pedra Pra tocar no paredão Repertório novo, filho DJ Winner Vigilei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Curtindo o cego abusado Foi quando percebi que ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e logo fui, caiu na fada Desgarrafa de uísque e ficou logo intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxida Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxida Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Pra poder ficar com você Eu larguei minha farra, deixei a cachaça Troquei as noitadas Agora sei o que é amor Você me ensinou a amar A nossa química rolou E não tem como mais negar Não tem como mais negar É que eu estou apaixonado Coração vagabundo ficou no passado É que eu estou apaixonado Coração vagabundo ficou no passado É que eu estou apaixonado Coração vagabundo ficou no passado É que eu estou apaixonado Coração vagabundo ficou no passado DJ William, a mídia do momento DJ William, a mídia do momento Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a magina Passa o shopping, tatua a pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta, não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer então faça Segue todas as regras, deixa a vida sem graça Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louca Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louca Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louca Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louca Ah, é o batidão do LK Anota a placa, vai pra bater no paredão Repertório novo do LK Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louca Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louca Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louca Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem porque parar Se é o que cê quer fazer então faça Segue todas as regras, deixa a vida sem graça Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca DJ William, a mídia do momento É o LK, anota a placa, vai Repertório novo do LK DJ William, a mídia do momento Acabou pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei meu coração e você machucou Noite do LK, noite do meu lado Eu fico aqui imaginando Mas como pode cair nessa faça de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso É o LK, anota a placa, vai DJ William, a mídia do momento Abriu o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei meu coração e você machucou Hoje do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como pode cair nessa faça de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Música DJ William Betona, meu DJ Vem com Elvis, hein MC Elvis novamente de novo Tá ligado, né Só na diferença Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Elvis apagou a luz Eu te agarrei novinha Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha Ô novinha Ô novinha Ô novinha Ô novinha DJ Willian DJ Willian Me entrega logo o seu coração Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Elvis apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha Ô novinha Ô novinha Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha Ô novinha Ô novinha DJ William, a mídia do momento Menina, tu não se ligou ainda Com todas essas ligações privadas É que você apenas desalou E sempre fica sem escuta nada É, não sei quem te disse mas você descobriu Que seu admirador secreto sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E, na cara dura você olhando pra mim Cê mais ou menos me mandando desistir Não vale a pena, é melhor que tu me esqueça Mas eu, apaixonado, doido, cego e surdo Colou minha boca em seu ouvido e sussurro Baixinho assim Mas a minha cabeça, os meus pensamentos todos só pensei em você E aqui dentro do meu peito Aquele amor indeciso com medo de te perder Tu sabe quem ama Não desiste do amor por qualquer besteira Posso não te ter esse momento aqui comigo Só que no meu coração eu te tenho a vida inteira MC Mago da CS Diretamente Batidão Stronde Essa estourou, pai DJ William A mídia do momento Menina, tu não se ligou ainda Com todas essas ligações privadas É que você apenas diz alô E sempre fica sem escuta nada É Não sei quem te disse, mas você descobriu E seu admirador secreto sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E Na cara dura você olhando pra mim Cê mais ou menos me mandando desistir Não vale a pena, é melhor que tu me esqueça Mas eu Apaixonado, doido, cego e surdo Colo minha boca em seu ouvido e sussurro Baixinho assim Mas a minha cabeça Os meus pensamentos todos só pensei em você E aqui dentro do meu peito Aquele amor indeciso com medo de te perder Tu sabe quem ama Não desiste do amor por qualquer besteira Posso não te ter esse momento aqui comigo Só que no meu coração eu te tenho a vida inteira